E no vídeo de hoje, Laura encontrou a senha secreta do cofre. Eu achei a senha secreta! Gente, me ajuda! Comenta aqui embaixo nos comentários a senha pra me lembrar. E ainda, o coelho resolveu perseguir a Laura, porque ela chamou ele de fedido. Eu falei pra vocês de jogar esse jogo, hein? Crenca! É um jogo assombrado! Mas isso tudo só vai acontecer se você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Três e vinte e oito da manhã. Esther, migra! Corre, é o coelho! Ai meu Deus, ele tá atrás de você, Esther! Ah não! Eu falei pra você, Esther, jogar esse jogo é encrenca! É um jogo assombrado! E esse coelho lembra o que eu falei dele no outro jogo. Chamei ele de fedido! Droga, eu falo demais! E por causa disso, ele vai me assombrar pra sempre! Esté, migra! A lista de itens pra este final secreto é martelo pra pegar a chave secreta e chave pra pegar um dos medalhões e ligar a energia com a chave de fenda e fusível pra abrir o cofre. Porque lá tá útil o medalhão. Ela vai ser moleza! Certamente que sim! Ou será que não? Ah não, Lisboa! Droga! Gente, todo mundo quieto! Pronto, agora a gente pega a chave, parece que é o galpão lá fora. Mas antes, vamos dar uma olhadinha pra ver o que tem aqui. Pronto, agora a gente pega a chave. Pronto, agora é só pegar o medalhão. Pronto, agora é só pegar o medalhão. Oh não, Lisboa! Ah não, Lisboa! Pronto, a gente tá pegando o medalhão. Isso! Agora faltam só dois medalhões. Três dias depois... Ai, meu Deus! Vai devagarzinho, Esther. Gente, todo mundo quieto. Oh, não! Peraí, achei o fusível! Isso! Agora, Sonic, a energia! E pegar o megalhão que tá dentro do cofre! Ah, não! Isso, achei! Tá, eu vou usar esse pedacinho pra completar o quadro. Ah, não! Falei muito alto! Ah, droga! Ah, não! Não, 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 não! Isso, achei o balde! Agora é só encher de areia e colocar como piso. Gente, eu achei a senha do cofre! Droga, eu não vou conseguir lembrar! Gente, comenta aqui nos comentários a senha secreta pra mim! É claro! Eu vou dar um coração pra todo mundo que comentar! Me little chef! Ah! Deixa eu desinguldir sua lá! Menor de água! Desingredi sua, desingredi sua mão Prose, eu açúcar com descente simbora! Dona de água! Ah, mas eu vou ficar escondendo! Ah, eu vou se sentir encidada! Ux, só cozinha e sabe quandoRIS para terem sabedores! Hum! Pronto areia, agora é só a gente ir até a sala Ai meu Deus, de novo? Não, 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 não Pronto, agora é só colocar a senha que vocês comentaram nos comentários E pronto Pronto, agora vamos pegar o outro piso Mas sim, pronto amiga, falta pouco Oh não Pronto, agora vamos ver Pronto, amiga, a gente conseguiu Agora é só ir embora Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal Não esqueça de deixar o seu like e comentário Um beijo para vocês, tchau!